Olá, eu sou a Morgana e eu entrei aqui na BRQ como estagiária, eu estava no terceiro semestre da faculdade, acabei passando na seleção aqui e quando eu entrei foi legal porque a gente passou por um processo de treinamento. Foram dois meses de treinamento, depois desse treinamento eu tive a oportunidade de trabalhar com a equipe, tive a oportunidade inclusive de envolver com projetos com clientes e tudo mais, foi bem legal, foi uma experiência bem diferente. A equipe foi muito receptiva, eu tive ajuda de todo mundo, o pessoal ajudava bastante, tem toda uma colaboração entre todo mundo que trabalha. Então agora eu estou trabalhando em alguns projetos com o pessoal, mas teve toda uma evolução, eu sinto que eu cresci desde quando eu entrei aqui dentro. E toda essa experiência que eu tive eu acho que foi muito válida, eu cresci bastante e eu acho que todo mundo também pode participar disso. E que é legal que agora a gente também tem toda uma cultura de comunidade aqui dentro da BRQ, então se você está procurando isso, se você está procurando outros desafios, eu acho que é bem legal você vir para a BRQ, então só vem. Oi, eu sou o Matheus. A BRQ tem sido muito importante para mim, ela abriu um leque de oportunidades no mercado de trabalho, na minha vida profissional e eu pretendo me aproximar cada vez mais com as oportunidades que ela tem me dado. Oi, meu nome é Bruno e nesses nove meses de estágio na BRQ eu tive um contato muito grande com o cliente e eu tive a oportunidade de aprender não só a parte técnica, mas também a questão da regra de negócio do banco. E, bom, eu pretendo continuar nessa pegada e continuar trabalhando bem. Oi, meu nome é Douglas e uma das coisas mais legais de trabalhar na BRQ é a oportunidade que você tem para aprender coisa nova. Aqui dentro a gente tem várias tecnologias diferentes para trabalhar e nós estagiários a gente tem a oportunidade de trabalhar com aquilo que a gente mais gosta. Então essa é uma das coisas que eu acho muito mais legal de poder trabalhar aqui. Oi, eu sou a Aline, estagiária do marketing e o que me fez escolher a BRQ foi o fato de ser uma empresa que está em constante crescimento no mercado de tecnologia e isso me traz uma visão de futuro e de carreira. E se você tem interesse em fazer parte de uma companhia com essa proposta, você pode fazer parte do nosso time.